No segundo arbitral para o Campeonato Piauiense de 2023, ficou definido que a competição deva começar a partir do dia 11 de janeiro, podendo mudar em decorrência da tabela da Copa do Nordeste. Representantes dos oito clubes que irão disputar a taça do próximo ano estiveram juntos na sede da Federação. Serão três fases. A primeira será em pontos corridos, com jogos de ida e volta. Os quatro, com melhor pontuação e índice técnico, avançam para as semifinais, que também terão jogos de ida e volta. Quem avançar para a grande final, decidirá o título em dois jogos. Aquele, com melhor índice técnico, terá vantagem de jogar a decisão em casa, com o empate a seu favor. A gente teve uma reunião bastante aproveitativa com o nosso presidente, Brau. Colocou uns pontos facultativos para que o campeonato pudesse se realizar com eles. Falou de patrocínios, falou do calendário, das prováveis ajudas para os clubes. Reuniões com o nosso governador eleito, para que os clubes possam ter a ajuda necessária. A gente sabe que a dificuldade é grande nesse início. E fazer equipes fortes para poder buscar, aproximando vagas para competições de alto nível, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que é um intuito de qualquer tipo que está disputando a Copa do Piauiense. Vamos definir o nosso planejamento para 2023. É um ano que vai ser difícil, eu acho, para todos os clubes. A gente vai estar com os pés no chão. Não vamos fazer nada que a gente não possa estar honrando e se comprometendo com os atletas. É planejamento, pé no chão, para que a gente possa também representar bem. Porque o 4 de julho, sempre que participa, ele briga por um objetivo que é de ser campeão. Não vamos prometer nada que a gente não possa cumprir. E a gente espera que a gente possa fazer um bom campeonato e possa estar brigando pelo título. Aqui a gente conversando com nossos companheiros, presidentes, a gente vê a dificuldade de como é colocar um time no campeonato piauiense. De modo geral, no campeonato em si. A dificuldade, todo mundo aqui reclamando, falta de patrocínio, falta de grana mesmo. E eu já vou sair daqui, o meu juízo já está aqui vendo como é que eu vou fazer esses dias para a gente já começar a montar esse nosso time. Porque nós não fechamos com nenhum atleta ainda, né? Estávamos esperando esse arbitral. Mas eu já estou aqui, já vou viajar agora. Agora eu acho que eu vou passar a viagem toda pensando em como montar esse time, como ir atrás de patrocínio, como arranjar grana. Mas nós somos guerreiros, nós somos valentes, e nós vamos colocar o ferroviário sim e vamos fazer um bom papel esse ano. Com pouco mais de dois meses para o início da competição, já tem time com data prevista para o início da pré-temporada. O time do alto está praticamente montado, falta três peças só, todo montado, deve apresentar, dia primeiro já quero apresentar, fazer exames médicos, porque o nosso compromisso com o Jacuipense já foi publicado ontem, que nós vamos jogar no dia 5 de janeiro lá em Riachão, no Jacuípe lá. E assim, o time tem que estar pronto, né? Um time um pouco diferente dos que vocês estão acostumados a assistir. Muitas peças mudaram, mas era o momento de você virar uma página e apostar em outros jogadores, sendo grato a todos os jogadores que passaram por aqui, claro. Tem também o Fluminense, que deve apostar na base do clube. O Fluminense vai passar por uma reformulação dentro do elenco, não é? A gente deve contratar aí uma faixa de 15 jogadores, mas nós vamos levar pelo menos 18 da base. O Fluminense hoje vai fazer com que a base, que está montada há quatro anos, vem mostrando isso para o Brasil todo, vai fazer com que esses garotos cheguem no profissional e que nos ajudem a disputar essas competições desse ano de 2023. Eduardo é o treinador, junto com o Tasso, junto com o Toton, junto com o Carlos Alberto, tá certo? E nós fizemos uma comissão técnica permanente dentro do clube e esses meninos já vêm estudando futebol há quatro anos. Então, está na hora do Fluminense ter a coragem de dar oportunidade para o Piauí esse também, que a gente vem falando o tempo todo que nós vamos chegar a ser campeão brasileiro com o Piauí esse. Então, chegou a hora de mostrar também dentro da comissão técnica que nós temos potencial para ter um clube de ponta como o Fluminense com exclusividade com a comissão técnica Piauí esse. 4 de julho, Autos, Coriçabá, Ferroviário, Fluminense, River, Comercial e Parnaíba jogarão o estadual de 2023. O campeão terá uma vaga na Copa do Nordeste de 2024, uma na Copa do Brasil e uma na Série D. Já para o vice, Copa do Brasil e Série D. A gente já tinha tido aquela conversa com eles há um mês atrás e quase tudo já acertado. Hoje a gente só estava repassando os novos contatos que a gente fez. Realmente a CBF está negociando com um patrocínio mágico para todos os campeonatos regionais, né? A gente, claro, está incluso. Eu devo estar quinta-feira no Rio e já devo trazer essa informação mais concreta. E as outras coisas a gente já estava tudo acertado. E graças a Deus hoje, assim, pela primeira vez foi um arbitral bem sereno, bem tranquilo. Graças a Deus foi tudo tranquilo. Obrigado. Obrigado.